Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cigano Igor. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é a sua indiferença está doendo nele ou nela. Vou revelar para você quem é essa pessoa que a sua indiferença está incomodando bastante, tá? E também vou falar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, tá bom? A energia da mesa hoje é do Pai Xangô. Coloque aí três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangô na sua vida. Quem está gostando do canal aí, coloque nos comentários. Quero mandar alô para o pessoal lá de Portugal, pessoal do Japão participando também. Muito obrigado, tá? Pessoal da Holanda, pessoal do México e todos vocês que estão aqui no Brasil, sempre curtindo, sempre colaborando com o nosso canal. Pessoal também lá do Reino Unido, gratidão a vocês aí. Bastante clientes no Reino Unido, gratidão a vocês. Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente já fez trabalho com a gente e já teve seus objetivos alcançados aí. E é uma gratidão para mim, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem. A opção número 1 é o cristal dourado. A opção número 2 é o cristal rosa. A opção número 3 é o cristal vermelho. Mentaliza a opção que mais te chamar a atenção. Pensa na pessoa, que é muito importante, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura para você que escolheu o cristal da cor dourada. E vamos primeiro ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Depois eu vou ler para novo amor, tá? Então fica no vídeo. Para você que escolheu a opção dourada, a sua indiferença está doendo muito nele ou nela. Vou ler para você que já teve relacionamento sério. Já foi casado ou casado. Já morou junto. Já foi noiva. Noivo. Dá uma de paus. A dama de paus fala que essa pessoa que a sua indiferença está incomodando bastante é um ser humano que hoje vibra uma energia ainda de desejo por você. Essa pessoa é um ser humano que tem a vontade de se comunicar com você. Essa pessoa ainda sente uma forte atração. E movido por esse desejo, movido ou movida por esse desejo, essa pessoa vai trazer algum tipo de novidade para você. Ou seja, alguma coisa ainda vai acontecer nessa história fazendo com que essa pessoa se reaproxime de você. Veja que acontecimentos inesperados vão trazer notícias dessa pessoa ou vão levar a notícia de você para essa pessoa. E essa pessoa vai agarrar a sua oportunidade para poder demonstrar para você que sente desejo. Então vai ter aí uma novidade nessa situação que você já dá como perdida, ou você já desacredita, ou você realmente acha que acabou de vez. Então essa situação aí ainda vai ter uma boa movimentação para você que teve relacionamento sério com essa pessoa. O seis de espadas fala para a gente, logicamente, que esse ser humano é uma pessoa que está afastada ou afastada de você. E essa distância está fazendo com que essa pessoa pense mais em você, a ponto de saber o que deseja, saber o que quer. Ou seja, era uma pessoa que parecia que não demonstrava que estava nem aí para você, parecia que não sentia a sua falta. Só que esse afastamento abriu a mente dessa pessoa, a ponto de fazer essa pessoa entender a sua importância na vida dele ou na vida dela. Então, por vocês se manterem afastados, essa pessoa está vendo que realmente é por você que ele ou ela tem sentimentos. Essa pessoa quando se afastou de você, se afastou pela mente, se afastou pela teimosia, se afastou porque é uma pessoa que age muito por impulso. Age sem pensar e já demonstra, certo? Arrependimento, tá? Não é apenas uma situação que você está botando coisas na sua cabeça. É realmente uma situação que faz com que você entenda que essa pessoa ainda tem sentimento por você. E o oito de paus fala que existe desejo sim, e essa pessoa está com muita confiança, tá? Que vai demonstrar para você que as coisas podem ser diferentes entre vocês. Então, se a pessoa hoje tem como realização pessoal se aproximar de você, mostrar para você que mudou, mudou de opinião ou mudou de personalidade, essa pessoa vai agir a ponto de chegar para você e demonstrar apego, demonstrar carinho, demonstrar que não te esqueceu, entendeu? Essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente da época que vocês ficaram juntos, tá? E o cinco de copas vem dizendo que esse ser humano aqui lamenta muito por essa separação e já tem arrependimento de ter se separado de você, tá? Então, essa pessoa vai agir com vontade de resolver essa situação. Por quê? Assim como você, essa pessoa hoje está levando uma vida de forma errada, desfavorável. Não consegue ter ninguém direito, ninguém legal para ficar do lado. Pode até ter uma pessoa, mas não é uma pessoa que complete ele ou complete ela. Assim como você, tá? Então, aqui a espiritualidade, através do Pai Xangô, fala que está chegando a hora de você ter uma justiça na sua vida. Está chegando a hora de você ter aquilo que você tanto quer, que é a prosperidade na sua vida amorosa ao lado de uma pessoa que você gosta. Ou seja, esse relacionamento de vocês não acabou e essa pessoa vem demonstrando ainda que vocês têm química, vem demonstrando ainda saudade e vem demonstrando vontade de estar ao seu lado, tá? Pessoal, aceita essa tiragem, acredita, seja positiva ou positiva. Coloque três vezes o número 7 a palavra ativar. Ative essa energia na sua vida do Pai Xangô, ok? Logicamente, para quem quer. Para você, meu amigo ou minha amiga, que quer um novo amor, para você que está solteira ou solteiro ou está ficando com uma pessoa, vamos ver aqui agora. A sua indiferença está fazendo essa pessoa ficar mal, hein? Essa pessoa está doendo, está sentindo muita dor com a sua indiferença. Para você que estava conhecendo alguém ou para você que estava ficando com alguém imaginado a sério, o fato de você estar dando um desprezo ou dando um tempo nessa pessoa, agindo com frieza, você está despertando nessa pessoa desejo, tesão, vontade de te ver. E essa pessoa não está se controlando, tá? E essa pessoa vai vir até você demonstrando uma forte atração, vai vir se comunicando com você, querendo uma oportunidade para poder investir em você. Tudo porque você não está atrás dessa pessoa. Tudo porque você não está demonstrando mais sentimento do que deveria. Você está agindo certo, você está demonstrando aí uma indiferença, por isso essa pessoa agora vai correr atrás de você. Estava te evitando, agora vem querendo aí se movimentar para poder ter um novo rumo com você. Essa pessoa quer você, quer uma chance para vocês, e pelo fato de você não estar mais mendigando a atenção dessa pessoa, vai vir em conta para vocês aí. Essa pessoa vai demonstrar desejo sexual, vai te convidar para sair, vai disputar você seja com quem for, e isso vai ter uma grande realização para você. Essa pessoa, por você estar mudando a forma de agir, por você não ficar mais mendigando a atenção dessa pessoa, essa pessoa está agora querendo te valorizar, tá? E é assim que se faz, ninguém pode ficar na mão de ninguém, tá? Essa pessoa aqui está gostando de você, pensa bastante em você, é uma pessoa que quer te conquistar, e não te esquece, tá? Essa pessoa lembra demais de você, a ponto de vir atrás de você, te convidando para sair, para acabar com essa indiferença que você está provocando no relacionamento de vocês. O Cinco de Paus fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que está pedindo até ajuda a amigos ou a familiares para poder dar um passo a mais na relação de vocês, está pedindo opinião de determinadas pessoas. Fato é que essa situação aí vai realmente ter um bom reviravolta, né? Eu vejo você e essa pessoa ficando juntos aí, e essa pessoa demonstrando atração por você, demonstrando desejo, demonstrando realmente que quer avançar na relação de vocês. Vêm movimentações favoráveis para vocês, em curto prazo de tempo, que o Pai Xangô manda te dizer hoje, você vai ter essa vitória na sua vida amorosa. Salve a espiritualidade! Vou revelar para vocês as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com você, tá? Caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você, ok? Primeira letra do nome, sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? Temos a letra F. Segunda letra, temos a letra S. Terceira letra, temos um W. Quarta letra, temos a letra N. Quinta letra, a letra J. Sexta e última letra de hoje, a letra Y. Do nome, sobrenome ou também do apelido dessa pessoa, ok? Coloque três vezes o número sete, que Pai Xangô te abençoe, abra os seus caminhos, traga felicidade, prosperidade e amor. Pessoal, participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta de nove horas e dezessete horas, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu o cristal rosa, a sua indiferença está doendo nele ou nela. Vamos ver? Eita! Vou ler primeiro para vocês que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou já foi noiva. Cinco de ouro. Cinco de ouros fala que essa pessoa que a sua indiferença está fazendo essa pessoa sofrer, Cinco de ouros fala que é um ser humano que hoje realmente está triste, está sentindo sozinha ou sozinha, abandonado ou abandonada sem você. Esse afastamento realmente está fazendo essa pessoa sentir remorso por não estar com você. Essa pessoa hoje vive um momento desfavorável, Sente a sua falta, não vive uma boa relação se estiver com alguém, ou não vive um bom momento na vida, a ponto de sentir muita saudade de você. O oito de espadas fala que essa pessoa tem um bloqueio na vida dele ou na vida dela por não estar com você, tá? Ou seja, essa pessoa hoje, hoje, esse distanciamento dói mais nele ou nela do que em você, tá? Essa finalização não trouxe nada de bom para essa pessoa. Por mais que essa pessoa tente demonstrar que não sente a sua falta, que você não faz falta, essa pessoa está apenas se enganando, ou tentando transmitir para você que não precisa de você. Tudo mentira, tá? Essa pessoa sente a sua falta, precisa da sua energia, entenda, precisa de você. Por quê? Você para essa pessoa é uma base e essa pessoa sabe disso, tá? Então essa pessoa hoje, hoje, está muito, mas muito consciente que tem que se libertar dessa energia, dessa situação que está. Esse afastamento traz muitos prejuízos para essa pessoa. Prejuízos esses, espirituais, tá? A sua energia é muito forte na vida dessa pessoa, essa pessoa te ama, tá? E vai, sim, pedir uma oportunidade para você ainda. O ar de copas é uma carta que fala de relacionamento, de reconciliação, de recomeço. E também fala de cura. Essa pessoa vai te procurar para poder curar algum tipo de desavença que vocês tiveram, algum tipo de situação que trouxe mágoa, trouxe rancor. Essa pessoa é um ser humano que vai querer esse grande envolvimento com você de novo. Por quê? O amor que vocês tiveram foi um amor verdadeiro e é um amor verdadeiro. Então essa pessoa quer uma nova etapa na vida dele ou na vida dela, que se trata de retornar para os seus caminhos. Nem que seja para ter a sua amizade, caso você não queira essa pessoa na sua vida mais, tá? Mas esse ser humano acredita que para poder corrigir a vida dele e a vida dela, tem que voltar a ter um relacionamento com você. Relacionamento esse que pode ser voltar a falar com você ou pode ser voltar a ter um relacionamento com você namoroso. Fato é que essa pessoa precisa estar ao seu lado. Como amigo ou como namorado, ou como marido ou mulher. Depende, cada caso é um caso. Mas essa pessoa vai agarrar essa oportunidade. Existe uma energia de muito apego a você ainda. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Te vê de uma forma totalmente diferente. Parece que você envelheceu, você melhorou, tá? Essa pessoa sente isso. E essa pessoa vai dar passos na sua direção logo, logo. O 3 de Paus fala de uma grande renovação na sua vida amorosa. Fala de comunicação. Fala que é a hora de você sentar e conversar com essa pessoa. Essa pessoa tem essa consciência. Através dessa conversa, vocês vão ter sucesso. E dessa conversa sairá frutos. Frutos esses que vão fazer vocês entenderem que um precisa do outro. Isso trazendo uma grande oportunidade de crescimento na vida de vocês. Ou seja, algo que vocês estão planejando vai fluir. Essa pessoa está pensando muito antes de agir e vai agir para ter esse benefício. Já faz planos. Planos esses que vão trazer compreensão para você e para essa pessoa. Essa pessoa te busca saber de você. Vai buscar você para ter um equilíbrio. te proporcionando vitória parcial. Essa pessoa vai te dar razão em determinadas coisas. Muito mais para recuperar o relacionamento de vocês. Porque tenha consciência que você faz falta. Eu sou o cigano Igor. Se você gostou, você que já teve relacionamento com essa pessoa, coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia do Pai Xangor na sua vida. Vibra a positividade. Muda a sua vida. Eu estou aqui no YouTube já há 12 anos mudando vida de pessoas. Pessoas que eram negativas estão se tornando positivas. E a energia está mudando totalmente. Seja você mais uma ou mais um. Acredita em você. Para você que quer um novo amor. Você que está solteira ou solteiro. Ou está ficando aquela amizade colorida. Está conhecendo alguém. A sua indiferença está fazendo essa pessoa ficar doida ou doida. Essa pessoa está sentindo muita dor com a sua indiferença. É um ser humano que ficava em cima do muro. Não tomava uma decisão. Está te conhecendo. Ou você já conhece. Mas a pessoa é devagar demais. Não sabe o que quer. Pelo fato agora de você ter decidido seguir adiante. Deixar essa pessoa para lá. Esse ser humano está com muito medo que você não dê oportunidade. Que você se afaste de vez. Está sentindo a sua falta. Vai se movimentar. Te ofertando agora. Amizade colorida. Amor. Relacionamento. Vai demonstrar para você que está com a intenção de iniciar um relacionamento. Por quê? Porque você não está mais ali. A disposição. Toda vez que você que quer alguém. Você fica à disposição. Você demonstra muito. Fica atrás. A pessoa não vai te valorizar, gente. Ninguém valoriza nada fácil. Você, inteligentemente, você percebeu isso. Parou de ficar atrás. Parou de ficar se oferecendo. Agora, essa pessoa quer você de qualquer maneira. A ponto de vir até você e desejar ter o início de um relacionamento. Seja ele amizade colorida, namoro, noivado, casamento, morar junto. Essa pessoa vem até você. Continua indiferente ou indiferente para essa pessoa, para que você receba mais valorização. Se a pessoa já está pensando em você de uma forma diferente, já te vê de outra forma, não te esquece. E para muitos de vocês, essa pessoa já tem apego a você. Vem aí, renovação entre vocês. Vocês sentando e conversando através disso. Vocês iniciando aí um relacionamento com possibilidade total de crescimento, de prosperidade amorosa. Muito porque você, meu querido, você, minha querida, resolveu dar a volta por cima e está dando a volta em grande estilo. Não está me indigando, amor. Salve, Pai Xangô. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ativa a energia do Pai Xangô na sua vida. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se as iniciais não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas energias. Primeira letra do nome, sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Temos a letra D. Segunda letra, a letra E. Terceira letra, a letra M. Quarta letra, temos a letra V, do nome, sobrenome e do apelido. Quinta letra, temos a letra K. Sexta e última letra de hoje, a letra B, do nome, sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, cristal da cor rosa. Se você gostou, deixa o seu like aí. O seu like ajuda demais o nosso canal. Pessoal, participe da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, não tem outro. Resposta é essa por gravação de vídeo, gravação de áudio, tá? No mesmo dia. Respondemos pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. A sua indiferença está deixando uma pessoa doente, está com muita dor. Essa pessoa não para de pensar em você. Vou fazer a leitura primeiro pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, já foi noivo. Adapte a sua realidade. O 9 de espadas fala, tá? Que essa pessoa, que a sua indiferença está doendo muito, é um ser humano que hoje, quando pensa em você, pensa aí com medo, com dúvidas, com arrependimento. Se a pessoa sabe que errou com você, paga um preço caro por isso, tá? Planeja te recompensar, planeja vir atrás de você, tem desejo, tem vontade, só não sabe ainda como fazer. Mas esse ser humano vai tomar algum tipo de decisão forte, está tomando coragem pra isso, pra te mandar uma mensagem. Pra se corresponder com você. Mensagem é essa que vai te trazer surpresas, tá? Vai te trazer acordos, vai te fazer aí tomar algum tipo de posição. Essa pessoa vem, vem conversando com você, vai demonstrar o que quer, o que deseja, e vai mexer com você. O que você vai ouvir essa pessoa. Depois que vocês conversarem, vem momentos felizes pra você de estabilidade com essa pessoa. E com isso eu vejo vocês celebrando, tá? Eu vejo uma harmonia acontecendo entre vocês. Vejo vocês conversando, e depois dessa conversa, vocês seguindo o mesmo caminho. Ou seja, é uma conversa que vai acabar com os problemas que vocês estavam tendo. Muito porque você decidiu mudar as coisas, né? Eu vejo aqui que você parou de se preocupar com essa pessoa. Você soltou a energia dessa pessoa. E aquilo que eu falo no canal sempre, quando você solta a energia da pessoa, as coisas acontecem, porque você para de ser ansioso, ansiosa. Esse é o segredo pra tudo acontecer. Pai Xangô fala que você vai ter, tá? Sobre essa situação aí, uma grande vitória. Você vai ter aí um relacionamento com prosperidade, com movimentação. Essa pessoa vem atrás de você com atração física, vem com desejo sexual, vem trazendo prosperidade pra você. Se você quer, você vai ter. É o que o Pai Xangô manda te dizer. Valete de espadas fala que essa pessoa vai te procurar, te trazendo aí um reviravolta na situação de vocês, e oferecendo uma estabilidade. Querendo estar com você. Querendo se aproximar. Querendo o seu amor. Querendo um relacionamento com você. Essa pessoa vem sonhando com você, vem te desejando. Essa pessoa vibra uma energia de casal com você. Sente muita saudade. Sente muita vontade de estar com você. Recorra dos momentos bons. Por isso vai buscar essa harmonia com você. Essa reconciliação. Pai Xangô manda te dizer que essa pessoa quer você. Se você acredita, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Agradeça a Pai Xangô por essa energia na sua vida, tá? Pra você, meu amigo ou minha amiga, que quer um novo amor. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece. Pra você que já tem aquela amizade colorida. Essa pessoa está muito, mas muito confusa ou confuso. A sua indiferença está doendo nela ou nela. O 9 de espalas fala que pelo simples fato de você não estar demonstrando mais que quer essa pessoa, está deixando essa pessoa com medo. Essa pessoa já está arrependida ou arrependida de não ter investido em você ou de não ter aceitado um convite, alguma coisa assim. Planeja vir atrás de você agora. Por quê? Porque você não está demonstrando vontade de ficar com essa pessoa. Essa pessoa agora está tomando uma decisão de vir atrás de você e corresponder à sua expectativa. Essa pessoa vai tomar essa decisão, tá? E já planeja vir até você. É um ser humano que tem desejo. E o 4 de paus fala que essa pessoa já vai vir atrás de você com os planos do que ele ou ela quer e vocês vão viver momentos felizes, tá? Celebrações, eu vejo aí recompensas por tudo aquilo que você queria. Essa pessoa pode chegar assim nos seus caminhos e trazer boas surpresas. Pode ser uma grande união natural na sua vida. Essa pessoa vem vibrando uma energia de amor, de desejo e de carinho. Fato é que essa pessoa vem disposta ou disposta a viver essa relação com você, tá? Vejo vitórias, eu vejo aí uma grande renovação na vida de vocês. Depois que vocês sentarem, conversarem, vocês vão firmar algum tipo de acordo. Acordo esse que vai trazer uma oportunidade de vocês virarem um crasal, ok? O Pai Chango manda dizer que as coisas estão no caminho certo. Essa pessoa vem demonstrando desejo, você vai ter sucesso e vai conquistar essa pessoa. Parece que foi algum pedido que você fez à espiritualidade que agora vem na sua vida com uma realização pessoal. Vem estabilidade. Essa pessoa já está na sua, tá? E logo, logo, você vai ter boas oportunidades com esse ser humano. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Se a letra não combinar, você já sabe. Não tem problema nenhum. É uma energia para várias pessoas, tá? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Primeira letra, a letra G. Segunda letra, a letra O. Terceira letra, temos a letra C. Quarta letra, temos a letra U. Quinta letra, uma letra T. E a sexta e última letra, do nome e sobrenome do apelido da pessoa que a sua indiferença está doendo nele ou nela. A letra I, pessoal. Eu sou o cigano Igor. Que Pai Xangô faça justiça na sua vida, abra os seus caminhos e traga a felicidade. É o que eu desejo para a sua vida. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho